Galopando Na comitiva também vai o meu cargueiro Eu vou atrás, tocando os animais Vermelho de poeira que a boiada faz Ai, 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 ai O meu lenço com a ponta pra trás Vermelho de poeira Que a boiada faz Orulê, orulê, orulê Orulê, orulê E quando eu chego no triângulo mineiro As moças gritam, lá vem o boiadeiro Eu sou cowboy, sou um valente vaqueiro E no meu bolso eu carrego meu dinheiro O que eu faço, outro vaqueiro não faz Montar em burro bravo até de cara pra trás Ai, 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 ai O meu lenço com a ponta pra trás Vermelho de poeira Que a boiada faz Orulê, orulê, orulê Orulê, orulê O meu lenço com a ponta pra trás 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 O meu lenço com a ponta pra trás